Colocarmos um mecanismo de escuta na reunião de Benin. Alcance, treze... O que o senhor errou? O mundo inteiro. Hoje, água pura custa mais do... Nós, da fonte Benin, desenvolvemos um processo de filtragem da CSA. Não vale lhes custar nada, nenhum dinheiro. Só o que eu quero é me tornar... ...dá água, mas pra usá-lo terão que dar a ele metade das suas companhias. Ele parece confiante de piscos. Como pode ser que todos estarem defesos contra fórmulas de bactérias masnucas? O que acha que significa, senhor? Deu bem! Deu bem! Não gostaria que me ajudasse... O que... o que está acontecendo? Tira o fone! Tá legal. Capítulo 6 do manual de treinamento. Agressor desarmado. Eu sou mais eu! O senhor, o senhor está bem? O senhor está bem? O senhor está bem? O senhor, o senhor está bem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual o problema com você? Vamos dar um tempinho pra descansar, tá bom? Tira essa roupa. Eu prefiro ficar com ela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai encher a banheira. Bolinhas no meu vinho. Serviço de quarto? Será que tem aí embaixo desse caldão tão lindo? Agora, as folhas estão perfeitas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem para o Discovery Channel e me diga... Por que não vai funcionar? Correto. Você incubou insetos nativos do hemisfério sul, assim como o Sims. Por isso, não se acasalarão... Não, eu conheci uma garota... Na faculdade, uma vez... Você não vai acreditar... Nessa sem vergonha, Sr. Benjamin. Ele é bom. É bom? É o artigo tecnológico. Deliciosas mãos. Sr. Benjamin, solte os... Mas pode esquecer seu sonho de dominar o mundo. Vista isso de... Cento estão aí. E você tem bastante. Olá, Dr. Schwartz. Caiu muito bem. Traje que eleva o homem. Fico feliz que tenha tirado um peso dos seus pés. O que está acontecendo? Esta ridícula direto para a penitenciária. Onde adivinha? Só se bebe a... Metido nesse smoking. Por que você está aqui? Eu vim salvar você. Mas e os caras enormes com armas... Há anos ouço falar de você. E agora que nos conhecemos, eu acho que... Extraordinária. Você está certo. Só que tem uma coisa. O que é isso? 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 Será necessária a operação manual. Retiro horário para vir à câmara. Está aberta! Procedimento manual concluído. Porta... Os insetos aguardam. Porta da câmara se abriu. Estou ocupado. Todos os insetos armados nos estão... E agora? Pode conhecer. Fumar fermosa. Deshidratação, você deixou a câmara aberta. Então estão saindo a seguir a rainha. Insetos aguardando a liberação da rainha. Rápido, segure antes que ela saia. Rainha desconectada. ém que eu peço? Se gImora! Simora! Cumpa! O que é isso? Ah, legal, tudo bem pessoal, vamos lá, rápido com isso, tudo bem, tudo bem agora, tudo bem nada imbecil, você deu um morro no herói É, pelo jeito chegamos a tempo De que? De levar o crédito? Você deve ser Jimmy Tom Aí está seu smoking, está feliz agora? Bom, eu no campo Eu não trabalhei sozinha Ela sempre diz coisas boas a meu merca Eu sinto exatamente o mesmo soldado Você não está Chão, pessoal Isso seria? Todo o sistema de trânsito está bichado, se alguém vai à disposição Bolsa de inspeção, ok Bolsa das flores, vendedor de cachorro quente, vai Bolsa Zoxi se aproximando, vai, Wendel, elimine O que eu vou passar? Entendido Rápido, gente O pacote está caminhando Muito bem o que dizer Mas você pode fazer isso, concentre-se Vai Eu sou o cara, eu sou o cara Zé Alva, você mandou ele dizer isso? Eu sou responsável por essa operação? O pacote tem o Alva à vista Você viu a garota? Não é para o bico de... Opa, o dono da galeria Fala, fala logo Oi Ele disse oi Oi Ele não parece bem Ele não parece bem Ele não parece bem Jimmy Parece que está com hiperventilação Se me lembro bem Não ouça eles, ouça mim Cala Vem nos olhos dela Jimmy, sou eu Diga o que sonhou com ela na noite passada Boa Leris sobre mulheres Fala a boca Estão gritando no meu ouvido Escuta Olha, vou ter que pedir que se retire Juntar comigo? Saia Agora ele se borrou todo Arrumem tudo e se moldem Descanse o fim de semana Na segunda de manhã Pensamos em perspectivas Não foi nada Não fico assim Força, cara Uma faca no pescoço dela? É difícil pra mim O que é tão difícil? Sobre o que eu falar Claro Mulheres bonitas Eu estou O que foi? Nada Triste? Não Doente? Então, diz O que foi? É que nenhum homem Já Porque Você é um pé no saco Lilayla Com licença Você quer tomar? Você nunca vai arrumar um namorado Tá legal Café Essa é cara de feliz Ou o dia citado? Aqui você quer Ah, ela tem disse Vamos lá Que ela se desse É que a terra Ou seja Ah, ela tem Vag